Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade é... Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossos encontros. Hoje, segunda-feira, depois de um feriado, véspera de outro feriado, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Interessante que nós celebramos esse 22 de abril, sendo o descobrimento do Brasil, mas sabemos claramente que o Brasil não foi descoberto em 1500. Ele foi apenas, vamos dizer assim, tomado posse, este oficialmente. Embora a exploração, segundo os historiadores, segundo a ciência histórica, só teve seu início lá em 1530. Então, nós temos aí a Terra Brasil iniciando sua, vamos dizer assim, sua exploração de fato e de direito lá em 1530. Então, vamos aí para seis anos de exploração. Falta seis anos para comemorarmos 500 anos de exploração de forma oficial. Bem, o evangelho de hoje, antes que o pessoal me cobre isso, né? É João, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Estamos celebrando a segunda-feira, logo após o Bom Pastor. Mas, a gente, antes de entrar no evangelho, se faz necessário fazer algumas falas, né? E hoje, ouvindo Isa e Falcão, e a gente, outro dia, recebeu uma crítica pesada, porque alguém falou assim, poxa, você fica botando essas músicas mundanas em suas reflexões. Eu falo, mas gente, tudo é puro para os puros, né? As pessoas ficam buscando demonizar as coisas que não compreendem. Ou a música que fala da luta, do conflito, da ideia de superação. Eu não vejo como uma música que não tem uma mensagem religiosa, né? Mas é aquilo, né? Você vê o capeta onde você quer ver e você vê Deus onde você busca encontrá-lo. Embora, saibamos, temos consciência, que nem tudo que está no meio sagrado, de fato, é sagrado. Tipo, algumas exposições, algumas relações que nós construímos ao longo do caminho, que você vê claramente aí a relação de poder que muitos têm no ministério. Ontem, inclusive, citei Santo Agostinho, né? Que diz que quem tem o cargo de servir, de pastor, deve ser aquele que serve, a exemplo do Senhor. Mas, olhando para a realidade, antes que a gente estoure nossos horários, né? Ontem teve o grande, entre aspas, evento lá em Copacabana, onde, novamente, nós tivemos afronta ao Supremo Tribunal Federal, onde chamaram as Forças Armadas de covardes, afrontando assim, respeitando assim a autoridade militar do Brasil, os comandos militares, mas isso não é crime, né? Isso aí pode, pode chamar o cara de fútil, pode ofender o cara, pode xingar, está tudo certo. Isso aí é liberdade de expressão. Existe um costume muito grande da direita invocar a liberdade de expressão no sentido de ofender os outros. Bom, mas é aquilo, paciência. Mas aí, teve um deputado que teve a cara de pau, e eu acho a cara de pau mesmo, desculpe mais o termo que eu vou usar aqui, é um termo que eu usei na hora que eu ouvi, eu vi a manifestação via YouTube, eu nunca vou dizer que eu não vi, alguém falou assim, você tem coragem de ouvir esse cara? Eu falei, tenho, tenho porque eu quero falar sabendo do que ele falou. E esse camarada fez discurso em inglês, falando para uma multidão de brasileiros. Não quer uma coisa mais colonial do que você adotar a língua estrangeira no seu discurso? Já chega as palavras que nós usamos aí, né? É offline, é online. Por isso eu prefiro aquele termo que o camarada postou na internet. O contrário de online é desonline. É bem brasileiro isso. Então a gente tem que lutar, nesses 500 anos de Brasil, para que possamos ter de fato a nossa cultura, a nossa identidade preservada. Se o camarada quer falar para o mundo, o mundo que procura entender nossa língua. Ridículo. Um deputado, já chega o Jirão, né? E o outro agora, eu não vou dizer o nome dele, Gustavo Geyer, né? É o nome Geyer. Falar em inglês. Bom, mas isso aí, alguém vai dizer que não, porque é para falar para o mundo. Meu irmão, o mundo quer te ouvir, o mundo vai querer te entender. Agora, se o mundo não quer te ouvir, ele vai usar a desculpa que quiser. E ainda olhando para o evento, de acordo com o que eu vi, de acordo com o que eu li, de acordo com o que eu assisti, meu irmão, começa assim. 100 mil pessoas na Paulista, 70 mil, 30 mil, 25 mil no Rio. Até 2026, não passa de 12 pessoas ou de 10 pessoas, só a família bolsonarista lá. Porque o que eles estão cobrando do Jair Mentira Bolsonaro é que ele responda com atitude concreta. Pode ver que ele evitou atacar o Leitânio Moraes. Ou seja, ele diz que é macho, que é brabo, tem couro grosso, mas esse couro dele está macho para outra coisa. E vamos para o evangelho do dia que é melhor. Muito bem, o evangelho de hoje, João, capítulo 10, versículo 1 a 10. Vamos seguindo aí, lendo o texto. E a gente vê que em seguir o bom pastor, todo mundo cita João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todo mundo gosta de citar esse texto e acha isso bonito, e fala que tenham vida em abundância, etc. Mas a gente olha claramente, uma das imagens do pastor, o pastor não é aquele que tem status. Pelo menos não era nesse contexto, no tempo de Jesus. O pastor, geralmente, era aquele excluído. E ser bom pastor é dar a vida pelas ovelhas. Como é que funcionava antigamente o redio, a parte onde ficavam as ovelhas, o curral? Era um monte de pedra, havia uma tramela em cima, e o pastor se assentava na porta e dormia ali. Por isso Jesus disse que eu sou a porta. E a gente, quando olha para o contexto bíblico, eu falei isso ontem, na nossa fala de ontem, os grandes da Bíblia foram pastores. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. E Jesus vai dizer que é pastor no sentido de ter na sua atitude de conduzir o povo. E a gente ainda olha na questão do pastor, a atitude de Jacó, Jacó o malandro, né? Gênesis capítulo 30, por favor, judeus, não me processem por causa disso. Jacó combina com o seu fogo que as ovelhas manchadas serão dele. E aí o fogo fica tudo bem, as manchadas, porque se acreditava que toda ovelha que tinha algum tipo de mancha, preta, amarela, alta cor, que não fosse de uma cor única, eram ovelhas impuras. Só que nós sabemos que a mixenação por brasileiro, nós, como costumam dizer, né? Temos um pé na senzala e um pé nas tribos indígenas e talvez um dedo lá na Europa. Nós, brasileiros, somos um povo mixigenado. Somos essa ovelha aí que Jacó disse que ia cuidar, porque ele falou com o seu fogo, dizendo, olha, não precisa me pagar não, me dá as ovelhas manchadas. E aí, na mistura de raças, Jacó se dá bem. E nesse sentido, primeiro temos que saber se nós queremos estar neste redio, se nós queremos estar com esse tipo de comportamento. Ser ovelha é se deixar guiar pela vontade do bom pastor. A ovelha é um ser com pouca visão, com pouca, vamos dizer assim, condições de definir o que é bom e o que é ruim. Existe até um costume dizendo que a ovelha é burrinha. Eu ouvi isso de um bispo, amigo nosso, ele dizendo que a ovelha é meio burrinha. E nós, às vezes, em relação ao sagrado, somos burrinho. Temos no texto de hoje algumas palavras fortes, né? A palavra pastor, a palavra porta e a palavra ladrão. Nós queremos ser ovelhas e precisamos ser ovelhas, mas também precisamos saber quem é o pastor. E se somos porta para a inclusão do irmão ou somos aquele que exclui. E jamais queremos ser ladrão de ninguém. Bom, fiquemos com Deus. O evangelho de hoje nos ajude a refletir, a meditar, que possamos ser fiéis ao seu amor. Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Nonato. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar que não consegue ouvir. Hoje é um novo marro australha, pronto pra batalha, cabeça e vida servem pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim. Ficaremos mais nem forte do que antes. O sul ao norte, sonoros malotes. Música da alma, pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som. Pesadão, 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 lindão.